Olá senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Aqui quem fala é o Atlas e você é sempre bem-vindo aqui Rapaziada, antes de tudo, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 4 de dezembro, hoje é segunda-feira E na teoria, esse vídeo seria postado terça-feira Só que o que acontece, mano? Eu já abri o canal da Rockstar aqui E o trailer de um suposto GTA tá pra ser lançado amanhã, se eu não me engano, às 11 horas, tá? 11 horas da manhã Normalmente, você que acompanha aqui já sabe Os vídeos são postados todos os dias de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, né? Qual que é a minha ideia? Como... mano, é provavelmente o GTA 6, né? Muita gente tá falando isso Então a minha ideia é gravar o react do trailer amanhã, terça-feira, 11 horas E postar o quanto antes Fazer ali a edição que tiver que fazer E postar, na minha ideia aqui, né? Pelo menos até 1 hora da tarde, acredito que ele já vai estar no ar Então, esse vai ser um dos motivos pelo qual vai atrasar o vídeo de terça-feira Você vai estar vendo esse vídeo provavelmente na quarta Então, se tudo ocorreu bem, o vídeo já tá postado, tudo certo E espero muito que tenha sido o GTA 6 que foi anunciado, mano Espero de verdade, mano Vídeo de hoje Todas as tretas do Eminem Por que todo mundo tem medo dele? Vídeo do canal Vitruviano Eu achei esse tema muito interessante, rapaziada Você que... Caso você não saiba, recentemente no Fortnite Teve um evento do Eminem, né? Eu, inclusive, peguei a skin dele no jogo Entendo que o jogo, pra muitos de vocês, já tá flopado, né? Mas eu, como já disse algumas vezes, eu não tive contato com esse jogo quando lançou Então, acho que por isso eu acabo jogando ele bastante ainda hoje em dia, né? Eu acabei pegando ele, né? Tendo contato com ele um pouco tarde Mas, de qualquer forma, teve o evento do Eminem pra poder anunciar a nova temporada, né? O novo capítulo do Fortnite Eu vi esse evento em live Não na minha live Mas na live do Patriota, né? Inclusive, quando eu fui entrar pra ver o evento Eu fiquei numa fila de mais ou menos uma hora e meia E quando deu o horário Simplesmente me desconectaram por falha no download de conteúdo Alguma coisa assim, tá? Fiquei muito frustrado Um dos motivos que eu queria entrar não era nem pra ver o evento Claro, né? Na minha cabeça ia ser um show do Eminem Mas era pra ganhar a skin dele Aquela skin lá magmática, né? Ou magma, alguma coisa assim E a tela de carregamento Acabou que deu tudo certo Acabei ganhando Acho que eles perceberam que eu fiquei na fila Acabei ganhando de qualquer forma Mas, no mais, é isso, rapaziada O evento foi bem fraco Particularmente, tá? Ele cantou duas músicas pela metade Mas eu acredito que na cabeça de muita gente ia ser um show, né? Como foi o do Travis Scott Como foi o da Ariana Grande Mas acabou que foi só pra poder mostrar um novo capítulo, né? Não tinha nada de show Eu acho que a gente entendeu errado, né? Mas eu acho que também a Epic fez muito hype em cima do Eminem E acabou aí achando A gente acabou achando que ia ser um baita de um show, né? Enfim, foi o que tinha que ser Foi um evento fraco Mas foi um evento O Eminem tava lá Ganhei as minhas skins lá E já era, mano Tá? Mas, no mais, é isso Já falei bastante aqui Vamos ver todas as tretas do Eminem Um artista que eu admiro muito Posso não conhecer todas as músicas dele Conheço as mais famosas, principalmente, né? É um cara que tem uma história muito incrível Pelo que aparenta, né? Pra você que assistiu o filme 8 Mile Você sabe do que eu tô dizendo Se você não viu Eu te convido a assistir Que é um baita de um fumaço, mano Você vai entender um pouco mais De como é que foi a caminhada do Slim Shady, né? Do Eminem E também do Marshall Matters, né, mano? Que é o nome do Eminem Fechou, minha rapaziada? Então é isso Vamos ver o vídeo Primeiro vídeo do canal Vitruviano aqui E vamos ver como é que é, mano Bora que bora Lembrando, rapaziada Que eu não conheço muitas tretas dele, não, tá? Então vai ser bem interessante pra mim esse vídeo O Eminem é um cara que toda a indústria da música E não só o rap Temeu um dia E ainda temem, na verdade Ele é conhecido como destruidor de carreiras Receber um ataque dele pode significar O fim da sua trajetória Papo reto, mano Se tu tomar uma diz do Eminem, mano Vai fazer outra coisa, mano Larga a música Vai... Vira youtuber Vai fazer alguma outra coisa, mano Porque se o Slim Shady te pega, mano Porque pelo que eu conheço O Slim Shady é o cara que... É tipo assim É... Eminem é o rapper O Slim Shady é o cara que te bate E o Marshall Myers é o cara que tá por trás da máscara Eu acho que eu vi isso em algum lugar, mano Eu li isso Não tô inventando, não E é isso O papo é reto, mano Se você tem uma diz do Eminem Acabou Porque é impressionante como o cara consegue amassar tudo, né, mano O cara amassa tudo, mano Papo reto, mano A gente viu isso acontecendo com muita gente E por isso A gente vai ver hoje As tretas do Eminem O maluco é tão... Inclusive Esse clipe que ele tá mostrando É o clipe do Godzilla, mano Se você não viu Ave Maria, mano Tá louco O Eminem... O Eminem loiro Jovem É pica Mas o de barba Não deixa pra trás não, tá? O Eminem barbudo Até na música do Venom, mano Tá ligado? Mandou bem Insano Que ele já mandou uma diz Até pra mãe dele Então a gente vai ver tudo isso hoje Não esquece de me seguir O cara mandou uma diz pra mãe, velho Tá louco Mas no filme 8 Mile Você consegue ver Mais a fundo sobre isso, mano No Instagram A gente tá quase chegando Em relação à relação Do Eminem com a mãe dele, né? Dos 100 mil seguidores No caso Tem muito conteúdo Que só sai por lá Então Não esquece de seguir Agora sim Vamos pro vídeo Ah, tá O Vitruviano Ele é um canal Focado nos rappers, né? Nos trappers Eu já tinha escutado falar Mas eu não conhecia Esse canal Direito assim, sabe? Esse é o Michael Jackson falando Da treta dele Com o Eminem E só pela primeira pessoa Que aparece aqui nessa lista Dá pra ver que o Eminem Não tinha limite E ele não se importava Com quem tava na frente dele O Eminem Não sei o que eu just lose it Ataca o Michael Jackson Por aquelas acusações Que ele sofreu Há muito tempo atrás Eu nem vou falar a palavra aqui Porque, bom Sabe como o YouTube é, né? Aquelas acusações Foram simplesmente Uma das piores fases Na vida do Michael Jackson E manchou a imagem dele Pra muita gente E o que irritou mais o Michael Foi que Fala rapaziada Michael Jackson é um cara Que eu sou um grande fã real Tá ligado, mano? Seja das músicas mais populares Quanto as músicas Não tanto populares assim, né? Inclusive ele lançou um álbum Acredito que ele já tinha Vindo a falecer O álbum Como era o nome? Que tem a música Deixa eu pesquisar aqui Tem a música Chicago É X alguma coisa Xscape eu acho que é o nome Deixa eu dar uma olhada, rapaziada Xscape Acho que é isso Deixa eu ver É isso mesmo, tá? Xscape É um álbum que ele lançou Deixa eu ver quando foi lançado É isso Foi lançado em 9 de maio de 2014 Tudo que eu falei aqui está correto E mano É um baita de um álbum A música Chicago É a minha favorita Você pode perceber até pela mixagem Da voz dele Que tá perfeito Claro Que isso Tem mérito do Michael Pela voz dele Mas também pelos equipamentos De grande qualidade Que ele utilizava na época Principalmente até 2009 Ele sempre teve os equipamentos De maior qualidade Então isso Também fez o áudio Ficar muito bom Pra gente poder ali mixar Pra gente não Pra eles poderem mixar E pô, o Michael Essa fase dele foi muito complicada Mano Pra você que não viu também Eu vou te convidar a assistir O vídeo do Castanhar E canal Nostalgia Sobre o Michael Jackson São vídeos completos Mano Completos que eu digo Vídeos com mais de uma hora Sobre essas acusações dele de Eu vou deixar aqui como pedo Tá? Não vou falar a palavra completa Mas você sabe muito bem Do que eu tô dizendo Todas essas polêmicas Que pô Eu fico muito triste em saber Tá ligado? Assiste esse vídeo Que você vai entender Do que eu tô dizendo Mas Enfim O Macaulay Culkin Veio a público Falar mais sobre isso E é muito triste Mano É muito triste O Michael foi um cara Que sofreu muito na infância Principalmente Nos Jackson 5 No Jackson 5 Na banda Por causa do pai dele Que até onde eu vi Inclusive foi retirado Do testamento Da herança Não sei se isso é verdade Eu teria que pesquisar Mas Acho que é o Joe Jackson Enfim É muito triste O cara sofreu muito Pra começar Que ele não teve infância Pra começar Que ele era uma criança Uma criança adulta Até o que o cara fez A terra do nunca Na casa dele A Neverland Você que acompanha A carreira do Michael Jackson Assim como eu Que é um grande fã Sabe muito bem Do que eu tô dizendo Não tem nada a ver Com o vídeo Só foi um adendo E o clipe Aparece ele na sua cama Rodeado por crianças E bom Esse clipe tava passando Em todos os canais Principalmente Aqueles que falavam Sobre música Como era o caso da MTV E o Michael Ele mandou todos os canais Tirarem aquele clipe Caso contrário Ele processaria o Eminem E bom Não deu muito certo Afinal Só um canal Que foi o Black Entertainment Television Que tirou o clipe do ar E o resto Continuou passando Tudo normalmente Até todo mundo esquecer Da treta Que na verdade Demorou muito Ainda mais pelo fato Do Michael Jackson Ele ter respondido o Eminem Vários ataques do Eminem Eu imagino que deve ter demorado muito E na época disso aqui Eu imagino que tenha estourado Tá ligado? Isso é louco Nunca foram algo Tão pessoal assim Principalmente esses No começo da carreira dele Ele tava no personagem Slim Shady Um personagem que ele criou Pra exatamente Falar esse tipo de coisa As coisas mais absurdas possíveis E ele explica isso Então quando ele fala Que, sei lá Pegou a Pamela Anderson E diz que Gosta tanto da Jennifer Lopes Que transeia com ela Até se fosse sua própria mãe É um bagulho bizarro Mano, é bizarro pra caralho Na verdade Mas ele assume esse personagem Que as pessoas gostavam de ver Por simplesmente esse tipo de coisa Falar absurdas Mas lógico Nem todo mundo Que o Eminem atacou É nessa visão Ele tem tretas bem sérias Ele ataca pessoas Por motivos pessoais E principalmente Pessoas que fizeram Parte da vida dele Vamos falar agora Sobre uma pessoa Que o Eminem atacou Que foi muito importante Pra ele Na época da sua vida A Kim O Eminem era jovem E ele conheceu A Kim Scott Que tava com ele Nesse crescimento Da sua carreira Com brigas Confusões Eles se tornaram talvez O casal mais famoso do rap Naquela época Mas com certeza O mais problemático deles Depois do nascimento Da filha dos dois As brigas só se tornaram Algo mais constante Até o término Se tornar realidade E com logicamente O término dos dois O Eminem soltou Uma diz direta Pra Kim Que era pra ser Na verdade Uma música de amor Só que Não podemos Simplesmente deixar A Hayley sozinha E se ela acordar Nós vamos voltar logo Bom, eu vou Você vai estar no porta-malas Nossa Senhora Que se tornou algo Bem mais sombrio Ele dizendo que Amava muito ela Mas ao mesmo tempo Que também mataria ela E o seu novo namorado O Eminem fez essa música No momento que Eles tinham se divorciado Então Ele tava com muita raiva A voz dele É muito boa, né mano A voz do Eminem É muito boa E o jeito que ele posiciona Os versos dele No flow É muito boa também, né mano Eu não quero comparar aqui Eu não quero fazer comparações Mas o que eu posso dar De exemplo nacional Pra você entender Um pouco do que eu tô falando É o Nog Né mano O ex-integrante Do grupo Costa Gold O Nog Ele tem um flow E uma voz muito boa Não tô comparando O Nog com o Eminem Ou o Eminem com o Nog Que isso fique claro Mas é uma referência Que eu tô utilizando Pra você entender Esse exemplo que eu tô dando Tá ligado O que era pra ser uma música de amor Acabou se tornando Isso aí E ele fez diversos ataques A ela em outras músicas E seria impossível Estar todos eles aqui De verdade mesmo São muitos Eles tentaram voltar O relacionamento deles Seis anos depois Mas Já sabe né Não deu certo O Eminem teve a coragem De atacar várias vezes A sua esposa E mãe da sua filha E isso parece o máximo Que ele poderia fazer Em questão familiar Mas Na verdade não O Eminem simplesmente Atacou os pais dele Ele sempre deixou claro O quanto odeia o pai dele Por abandonar ele Enquanto criança Eles tiveram um relacionamento Bem complicado E a maior parte da sua vida Esse relacionamento Nunca nem existiu O Eminem fala em diversas músicas Como a Rose Que a única coisa Que ele aprendeu com o pai dele É o que ele nunca deve fazer Ó Quase esqueci de fazer uma coisa Agradecer ao meu pai também Eu realmente aprendi muito com você Você me ensinou o que não fazer E ele tá falando Logicamente aqui Sobre abandonar os filhos Nossa E o Eminem não só odeia o pai dele Mas também O seu padrasto Que batia várias vezes Na mãe dele E isso acabou causando Um trauma no Eminem Ele fala sobre isso Várias vezes nas suas músicas O Eminem ainda também Atacou sua própria mãe A um só A gente tem que admirar Tá ligado mano O cara tava O cara veio de merda mano Seja em questão familiar Ambiente E o cara deu a volta por cima mano Seguindo o sonho dele E ele é o melhor No que ele faz mano E assim Isso é pra gente se inspirar Tá ligado mano Se você não concorda mano Que ele é o melhor No que ele faz Com certeza ele tá nos seus tops Não sei top 3 Top 5 Mas o Eminem tá mano Ele não era aceito né Principalmente pelo Pelo preconceito né E enfim Não era aceito E ele conseguiu se destacar Mesmo assim Com o pessoal zumbando Tá ligado E tudo mais Então isso é muito interessante O ambiente que ele viveu Todas as situações Tipo ele podia Desistir a qualquer momento mano Eram favoráveis Pra desistência dele Ele deixou de lado Seguiu o sonho E é o maior mano Tá ligado Isso é pra gente se inspirar mano Sons expondo problemas Com drogas que ela tinha Dizendo que ela própria Era mais viciada que ele E até mesmo Fazendo a representação De ele enterrando ela Num clipe Pois é Bem pesado E isso gerou um problema Gigante pro Eminem Porque Acredite ou não A mãe dele Processou o Eminem Em 10 milhões de dólares E se tornou uma treta Muito feia entre os dois E eu acho que Dá pra perceber O quão bizarro isso é Já que chegou no ponto De ele ser processado Pela própria mãe Em 10 milhões No fim disso Ela acabou ganhando Processo Mas só em 25 mil Que ainda continua Sendo muito dinheiro Porém Bem mais dos 10 milhões Que ela queria E imagina o clima bom Que ficou entre eles Depois disso Que cleminha hein mano Que cleminha mano O Eminem tem um certo problema Com a nova geração Olha Olha o beatzinho mano Mano Essa música Tá muito pica véi Não Principalmente a do trap Ele não gosta De certos rappers Que fazem mambo Mas quem ele ataca De verdade aqui Em alguns songs São o New Pump O New Zen E o Tekashi 6ix9ine Dizem Ah o 6ix9ine mano Caramba véi 6ix9ine teve uma treta Vascada também né mano Nossa não vou nem Entrar em detalhes Eu deveria melhor Em todos no jogo Escolher o nome Dizendo que são Todos iguais E ainda por cima Cópias do Liu Enden O New Pump Ele tratou isso Da forma mais burra possível Atacando o Eminem O Liu Zen Ele até levou Com uma elogia Isso mano É cavar a própria cova mano Fazer uma disc pro Eminem Você tá pedindo pra Pelo amor de Deus mano Ter feito uma disc pra ele A treta do Eminem Com o Ja Rule É clássica E na verdade Infelizmente A carreira do Ja Rule Nunca mais foi a mesma Depois dela O que é uma pena Porque eu curtia muito ele Até o Fificente Tava envolvido aqui Já que ele próprio Também tinha uma treta Com o Ja Rule Qual foi o rapper Que falou Não mexa com um homem branco Foi um bagulho assim né Não mexa com um homem branco Enfim Se você souber mais disso Você comenta aí mano Muito antes disso E basicamente isso começa Quando o Ja Rule Fica com o Eminem Por ele simplesmente Contratar alguém Que ele tinha uma treta No caso aqui Era o Fificente E daí o Ja Rule Teve a brilhante ideia De atacar o Eminem E esse foi o maior erro dele Ele mandou um adis Com a fama Talvez pra ganhar um hype Das antigas Principalmente do fracasso E o Rapper Benzino E o Rapper Benzino Foi que escreveu a review E ele ainda disse pro Eminem Depois disso Que ele tinha que agradecer Pela revista Tá fazendo uma review Do seu álbum Assim Ele conseguiria Alguma relevância E aí depois disso O Eminem lançou A Nail in the Coffee Um adis direta Pro Benzino Ele zoou o Benzino De todas as formas possíveis Aqui Chamando ele de velho Dizendo que ele não conseguia Mais fazer rap E por isso Tava fazendo review Mano Muita coisa E aí O Benzino Mano O cara é muito bom né E mexer com ele Acabou mano O cara te amassa Foi o que eu falei no começo O cara te amassa Te amassa Te põe no bolso O cara é muito bom Em todos os sentidos A brilhante ideia Que todo rapper tem Quando vai atacar o Eminem Ele falou da filha do Eminem Não só falou Como ameaçou a filha dele Dizendo que ia colocar Uma arma na boca do Eminem E a filha Em todos os sentidos Que eu digo né A questão de letra Flow Beat Em tudo né mano O cara é completo Dele Também não estaria salva disso E ele continuou fazendo Várias giz por Eminem Falando da família dele Cada vez mais O que aconteceu no fim Foi que ele saiu da revista Alguns anos depois E em 2005 Ele tentou voltar pro rap O que não deu tão certo assim Se você for lá nas músicas dele E ir nos comentários Só vai ter comentário falando sobre o Eminem E como ele destruiu ele O que sinceramente Já deixa claro aqui Mais uma carreira Que o Eminem enterrou E sabe outro cara que o Eminem destruiu a carreira dele Então foi o Machine Gun Kelly Teve toda uma história por trás disso O MGK Atacou o Eminem por vários anos E também Falou da filha dele E aí você já sabe né No final da história O Machine Gun Kelly Até parou de fazer rap E foi pro rock Dá pra acreditar nisso Mas como essa treta é bem grande Eu fiz um vídeo inteiro explicando ela E vale muito a pena ver Então saindo desse vídeo Já passa nesse que tá aparecendo no e-card aí E também Tá no link fixado aqui embaixo E entende toda essa treta Do Eminem Com o Machine Gun Kelly Fala aí Caramba que vídeo bom mano Muito bom vídeo papo reto O cara explica super bem né E eu acho que consegui falar bem Ao decorrer do vídeo mano Mas em resumo Não mexa com o Eminem mano Senão ele vai enterrar você e sua carreira junto Cara é muito bom mano Em todos os Em todos os aspectos mano Não mexa com o cara mano Não faça uma diz contra ele Fechou rapaziada Não mais é isso Espero que tenha dado tudo certo E que eu já tenha postado O react ao trailer do GTA 6 né Que parece que é E é isso minha rapaziada Tamo junto Obrigado por ter metido até aqui Vídeo de segunda a sexta-feira Às 10 horas da manhã Com exceção O vídeo de react do trailer do GTA 6 né Que foi adiado um pouco Por conta de quando eles vão lançar né 11 horas da manhã Mas no mais é isso Tamo junto E até a próxima mano Até a próxima não né Até amanhã É nóis mano Falou